Música Oh Maria, oh Deus, por quem vós me refugio Oh Maria, oh Deus, por quem vós me refugio Oh Senhor, sofreram a bênção e em minha casa Meu destino está seguro em vossas mãos E eu sempre o Senhor, ante meus olhos Pois eu tenho a meu lado, não vá assim Oh Maria, oh Deus, por quem vós me refugio Oh Maria, oh Deus, por quem vós me refugio Oh Maria, oh Deus, por quem vós me refugio Oh Maria, oh Deus, por quem vós me refugio Oh Maria, oh Deus, por quem vós me refugio Oh Maria, oh Deus, por quem vós me refugio Oh Maria, oh Deus, por quem vós me refugio Oh Maria, oh Deus, por quem vós me refugio Oh Maria, oh Deus, por quem vós me refugio Oh Maria, oh Deus, por quem vós me refugio Oh Maria, oh Deus, por quem vós me refugio Oh Maria, oh Deus, por quem vós me refugio O que é o fim é proxíto?